Galera, na aventura de hoje aqui no mundo do GTA V, parece que o bebê aranha vai dar a louca. E então, a Mami Pop Playtime Long Nex vai acabar adotando ele, pra ele ser o filho dela. Bora ver se essa história vai dar certo? Fica no vídeo até o final pra conferir. Vou experimentar, eu vou ter que estar com você, porque eu tô sem pai, sem mãe e sem ninguém. Quer saber? Eu vou aproveitar e vou lavar aqui, vou deitar aqui com você. Fica à vontade aí, tá na minha casa, tá em casa, minha casa é igual coração de mãe. Ah, tua casa é as ruas, não, do golpe baixo. Minha casa é as ruas aí, esse saco de lixo tem todas as minhas coisas que eu preciso. Ah, que bom, vamos aí, vamos ter, eu vou deitar aqui com você mesmo. Ah... Tá bom, deita aí, fica à vontade aí, bebê. Ai, é isso aí. Olha a boca, eu quero dormir. Ai, bicho ignorante. Tu vai ser meu filho, eu posso te adotar? Não, eu quero uma mulher pra me adotar, onde eu vi um homem me adotando, você tá louco? Ah, tá, desculpa, pode voltar a dormir então. Ah, tá bom, vou dormir na maior tranquilidade. É, galera, essa história tá um pouco estranha, o que vocês estão achando? Parece que o Pedrinho ali tá querendo adotar o Bebê-Aranha, mas ele não quer, mas aconteceu algo... Oxe, tremeu tudo. Aconteceu alguma coisa pra ele não estar com os seus pais. Eu acho que ele deve ter sido abandonado pelo seu pai Homem-Aranha e pela sua mãe Gwen Stacy, por ele ser um bebê muito mal criado. E agora ele tá sem pai aqui na cidade do GTA V. E vamos ver aí, eu fiquei sabendo que a Mami do Pop Play Times, a Mami Long Nags, vai acabar adotando o Bebê-Aranha. E essa aventura vai ser muito divertida e eu quero só ver como que vai acontecer pra ela ser a mãe dele. Bora ver isso daí, gente. Ai, ai, eu sou a Mami Long Nags. Eu odeio pessoas, eu gosto de matar pessoas. Toma, haha, haha, toma pessoas. Não, haha, odeio vocês. Você também, garoto. Não, 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 não. Eu vou te matar uma pessoa. Ai, meu Deus. Você, meu bebê, eu vou te matar pro Pedro, meu amigo. Era só uma... Você é só uma criança. Eu sou uma criança e você acabou com o meu melhor amigo. Calma, bebê, calma, eu vou tentar te ajudar. A Mami Long Nags pode ser sua Mami. Não, ah, o que que você falou? Eu posso ser sua mãe, se você quiser. Eu posso te adotar pra você não ficar sozinho, já que você perdeu o seu amigo Pedro. Então tá bom. Eu acho que pode ser, mas você tem que tratar e me cuidar muito bem. Tá bom. Yes, eu vou te ensinar como ser uma creepypasta. Como matar pessoas e como assustar todo mundo. Yes, adorei a invenção. Espero que ninguém nos deixe na mão. Claro que não. Eu vou te explicar como começamos. Oxe, você tá rotando? É, porque faz cinco anos, cinco dias que eu não come. Eu estou morrendo de fome. Você poderia me dar uma comida? Claro, toma aqui. Pode comer isso aí, ó. Ah, deixa eu comer. É uma balinha. Primeiro passo, nunca confio em ninguém. Nem na sua mãe. Ah, já veio uma lista. Toma, então. Errei. Segundo passo, é só vez do... Ai, ai. Terceiro passo, vamos roubar um carro de polícia e nos passarmos por pênis. Vamos. Oxe. O cara desmaiou. Tá, vem filho, vem filho. Entra aqui no carro da polícia e vamos logo nos aventurar. E olha só, eu não quero saber de você mexendo com esse negócio de day trading, não. Senão você vai acabar inventando muita moda. Ah, mamãe. E vai querer enrolar pra começar os vídeos. E olha que isso acontece muito, hein. Ai, ai. Vamos lá, então. Bebê, vou te levar para um lugar que você vai adorar, tá? Aham. Casa da vovó? Lógico que não. Você vai conhecer o parque. Tô de diversão? Sim, ué. Adorei, mamãe. Vamos lá. É, eu quero só ver. Até agora parece que a Mom e Pop Playtime não tá tão mal assim na tarefa de ser uma mãe pro seu filho. Eu só não sei até quando que isso vai continuar sendo assim. Ai, ai. Vamos lá, eu quero que achasse o quente. Tá um saco. Aqui tá muito quente, mamãe. Tá quente, garoto. Então vai, você vai ver o que é quente. Tchau. Otário. Não. Ai, sua idiota. Você quebrou o carro de cachorro quente. Bem feito. Sai. Bem feito. Eu quebrei a barraca de cachorro quente e agora você não vai mais poder comer o cachorro. Mamãe. Você é muito chata, quer saber? Ah, eu vou bater em você. Não, você não pode. Você não pode bater em pessoas normais. Você tem que bater em pessoas que são outras pessoas. Ah, monstros. Toma. Não. Cadê o do cara? Não, 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 não. Ai, garoto. Olha só, só eu. Eu vou atacar o terror. Eu vou atacar o terror. Só eu posso te ensinar a ser do mal. Você não pode fazer isso. Volte aqui. O cachorro quente vai para o inferno. Poxa, agora ele não quer mais cachorro quente? Eu quero que a senhora coma o cachorro quente e faça o cocô. Ai, esse garoto está muito, muito louco. Eu vou ter que dar uma lição para ele. Brota, não me pega. Não me pega. Ai, que droga. Espera aí. Eu acho que eu vou pedir reforços. Ah, vou botar para quebrar aqui e ela vai ver o que é um bom filho da manhã. A leve de reforço e eu também vou sair correndo daqui. Ai, amém-aranha. Ainda bem que você resolveu vir para me ajudar. Aquele moleque é uma praga. Eu estou te falando, mami. Por isso que a gente botou ele para adoção. A gente não estava aguentando mais. Ai, mas você tem que ser um bom pai. Eu vou te devolver ele para você cuidar dele porque eu não aguento mais. Ai, que droga. Tá, tá bom. Eu pego ele de volta. Afinal, não foi nem a gente que liberou ele. Para ser sincero, na verdade, foi ele mesmo que fugiu de casa e falou que iria querer ser adotado. Então, a gente deixou ele ter o livre-arbítrio dele. Ah, entendi. Você é um bom pai, então, mami-aranha. Bom, vamos atrás dele. Ele deve estar ali em cima do lugar da montanha-russa. Vem me seguindo, me seguindo. Anda, mami-aranha. Ai, mami-aranha é tão lento, gente. Aqui, deixa eu ver. Cadê o bebê? Se ele já desceu. Bebê. Ai, me ri, rapazes. Ah, eu não consigo encontrá-lo. Homem-aranha, venha logo, homem-aranha. Você está muito lento. Eu não estou achando o bebê. Ele deve aparecer aqui. Ai, aqui na frente, mamãe india. Papai, não. Ai, meu Deus. Aí, garoto. Nós vamos ter que resolver. Volte aqui, garoto, agora. Não, socorro. Volte aqui agora. O papai está mandando. Você tem que me respeitar. Estou emburrado. Por que você chamou o meu pai, o idiota tia? Agora você vai ter que me respeitar, garoto. É isso mesmo, garoto. Seu pai vai voltar a ser o seu pai. E eu vou finalmente ter a minha liberdade de volta. Exatamente. Nome, muito obrigado. Ah, 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 ah. Ai, não. Olha o que você fez com ele. Para, bebê. Não pode isso. Ah. Você está preso agora. Pronto. Ai, trave. Vou ter que salvar o seu pai. Ai, meu Deus. Que coisa horrível. Esse moleque vai ter que ir para ser bem. Galera, olha só que coisa horrível que o bebê-aranha fez, galera. Isso não se faz, mano. Que coisa ridícula. Por que ele estava fazendo isso com o seu próprio pai? Eu não faço ideia. Mas eu só sei que isso é muito errado. E ninguém pode fazer isso, né? Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa bobeira aqui que nós fizemos hoje. Se você curtiu e deu muita risada, vai deixando o seu joinha. Se inscreve. E até a próxima brincadeira no canal Big Games. Lembrando, tem três aventuras super loucas todos os dias. Valeu, falou e tchau.